A CIDADE NO BRASIL Falo sim da nossa Porto Alegre, o maior fiasco de toda a terra Desde o concebimento daquele coliseu azul e o caos culminado com a queda de um certo tatu Totens sui generis, esse processo de higienização Mega evento descrito ipsis literis como apoio ao comporio do ponte da especulação A FIFA está tão feliz com os lucros da cidade Que nem se importa com fogo na Vila Liberdade Ainda bem que nas nossas fundações persistem e resistem figuras como o Pará O Gun, O Sonha, Oxum, Exu, Oxóssi e Manjá Mas até em Aruanda começaram a cansar Pois nada ainda chegou a acontecer e fortuna a nós, ou fortunate, vem ao teu bolso e nos faz muito perder Pois não há barreiras para aquele revestido no poder Que vem sempre instituindo ilusão e flor Com as mais altas barreiras, a verdade e a paz querem transpor E é isso Eu ponho Nós pômos a cara a tapa Para denunciar Para botar abaixo Uma cidade Uma província racista Uma província que despreza o conhecimento Que despreza a elucinação Abaixo as instruções E viva o ser humano Sobre o desafio que vai ser para todos nós o próximo período até a Copa do Mundo de 2014 Eu acho que se tem um marco fundamental nesse processo É o marco que nós estamos comemorando hoje Que é o marco do 4 de outubro do ano passado Quando nesse espaço de defesa pública da alegria A galera, e já antes, num processo de retomada Dos espaços públicos que estão sendo privatizados na cidade E de toda essa apropriação do capital privado Sobre o território da cidade de Porto Alegre Se retomou o espaço que a Coca-Cola implantou ali Eu me lembro como se fosse hoje Naquele tatu amarelo E com aquela Coca-Cola estampada no peito E que gritava pra gente de um jeito aterrorizante Como se ele não caísse naquele dia Seria um momento trágico e ele poderia nos dominar Mas aqui em Porto Alegre De início ele já não nos dominou E nós derrubamos o tatu No ano passado e nós comemoramos hoje o ano E aí eu vou puxar aqui Foda-se a Copa, foda-se a Copa Olê, olê, olê Foda-se a Copa, foda-se a Copa Olê, olê, olê Foda-se a Copa, foda-se a Copa Olê, olê, olê A Copa é o acelerador de todo esse processo Do modelo de desenvolvimento que está colocado Para os territórios e para as nações E que vem cada vez mais Colocando os pobres para fora da cidade Tornando as cidades inviáveis Do ponto de vista sustentável Econômico e social E nós, enquanto protagonistas Essas jornadas Protagonistas do que é de política Do que tem de proposta Para a cidade de Porto Alegre Para as cidades do mundo Temos que debater os problemas urbanos hoje A Copa do Mundo, ela vem como uma desculpa Para reurbanizar cidades Para torná-las mais limpas Para torná-las mais bonitas Mais vendáveis aos turistas Com isso, diversas violações de direitos São colocadas na mesa Remoções de famílias pobres A não permissão do trabalho informal dos ambulantes E aí eu estou dialogando aqui com todos Que estão vendendo cerveja aqui na volta Que não poderiam estar aqui Nesse espaço vendendo cerveja E por causa do Largo Vivo Que aconteceu aqui durante várias e várias Quarta-feiras e terças-feiras Mandou a FanFest lá Para o Anfri Teatro Porto Sol E agora é um desafio nosso dizer Que nós também não queremos a FanFest lá Porque onde é que a FanFest Vai comemorar os gols do Brasil Que só exploram a comunidade Que só removem os pobres Que só higienizam as cidades Nós não queremos beber A cerveja dos patrocinadores Nós queremos beber a cerveja Que nós queremos beber Nós queremos curtir o futebol da várzea Nós queremos jogar futebol entre nós Nós queremos um esporte humanizado E não um esporte do capitalismo Que vem aqui impor E quer desenvolver uma lógica capitalista Do ponto de vista do esporte Do ponto de vista social Do ponto de vista da cidade Em nenhum país do mundo Aconteceu no pré-copa O que aconteceu no Brasil E nós temos um momento histórico De dar resposta para a FIFA De dar resposta para o capital internacional Do que a gente quer para o nosso país Então eu acho que esse é o desafio Que está colocado aqui No coração de cada um e cada uma Que está nesse lugar Até 2014 O nosso compromisso É dizer para a FIFA Que aqui não vai ter Copa 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 O que a gente está passando Alguns de vocês acompanharam A Assembleia dos Povos Dia 29 e 30 de agosto E viram a resposta Que o governo do estado Deu em relação A demanda nossa Tanto de quilombolas como indígenas Sobre os conflitos Que estão acontecendo aqui no estado A resposta que nós recebemos Estava marcada para as 15 e 30 Quando o Sasaka Siki Kaigang Se dirigiu para receber A resposta Enquanto o ilustre Ex-ministro da justiça Arque super hiper Defensor dos direitos humanos Ex-ministro da educação Mestre maior do direito alternativo Enquanto ele estava na SPO Inter Junto com a Cátia Abreu Junto com os ruralistas A resposta que nós recebemos Boa parte de vocês já sabem Que foi aquela agressão covarde Genocida Da Brigada Militar Mas isso não ficou por aí não Nós seguimos na luta Resistindo Fizemos uma mobilização no dia 2 Dentro do marco de uma mobilização nacional Dos povos E nós não vamos nos intimidar Com essa violência genocida De 513 anos De colonização Então é importante Que cada um de vocês aqui Entenda O que está acontecendo de fato Com os ataques aos povos Nós estamos resistindo Contra uma sucessiva onda De retiradas de direitos De racismo institucional De racismo institucional Tudo a serviço De um projeto político De desenvolvimento Que privilegia as mineradoras Privilegia o agronegócio Privilegia os bancos Privilegia as empreiteiras Privilegia as fábricas de celulose Em detrimento Da resistência Em detrimento De direitos Ancestrais De povos originários E quilombolas Isso está expresso Hoje Através de um projeto De emenda constitucional Chamada PEC 215 de 2000 Que é um projeto De emenda constitucional Que retira Tanto da FUNAI Que não é nenhuma Brastep Nem do INCRA Que também não é nenhuma Brastep Em relação a garantia Dos nossos direitos E joga Pasmem Joga para o Congresso Nacional Que é uma grande Banca de negócios Dos ruralistas De todos os racistas De plantão no país Para discutir A demarcação Dos territórios indígenas E quilombolas Esses ataques Estão no mesmo Marco dos ataques De flexibilização Das leis trabalhistas Está no mesmo Marco Dos ataques Que boa parte Dos trabalhadores E trabalhadoras Desse país Está vivendo Está no marco Das leis de exceção Que estão sendo construídas Que vão Que pretendem Transformar Quem protesta Em ameaça A segurança Nacional Ou em crime De formação De quadrilha Mas a quadrilha real Mesmo Eles não prendem A quadrilha real Está ali dentro Do Piratini Está aqui dentro Dessa prefeitura Que prefere Garantir o lucro Dos empresários Do transporte Do que garantir O direito Ao passe livre O direito A livre circulação Dos trabalhadores Esse é o quadro Esse é o horizonte Que esses estão Querendo propor Para a gente Mas a gente Não vai aceitar Porque a gente Está aqui Demonstrando Que a luta Tem que continuar Com organização E força Como os irmãos E irmãs Lá do Rio Como os povos Originários Estão dando o recado Eu quero é botar Meu foco na rua A chingar Botar pra servir Quero é botar Meu foco na rua A chingar Eu acho que Eu perdi a boca Eu perdi a boca Música O sonho de guerra fada Somos todos sem guerra Somos de guerra fada O sonho de guerra fada O sonho de guerra fada O sonho de guerra fada Música O sonho de guerra fada 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 Obrigado.